Como canalizar energias de frequência mais alta, com segurança? Mensagem do Conselho Arquituriano, da nona dimensão. Saudações! Nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos nos preenchendo, com energias de alta frequência, da décima, décima primeira, décima segunda, e até décima terceira dimensões. Para que possamos sentir para onde estamos nos movendo, e para que tenhamos mais energia para compartilhar com todos vocês. Quando você está sentado, se perguntando o que deve fazer com sua vida, e não consegue pensar em uma ação que pareça atraente, ou interessante o suficiente para você participar dela. Recomendamos que você simplesmente defina essa intenção de se abrir, e se preencher, com energias de alta frequência dos planos de dimensão superior. Você não pode errar se o fizer. Você não pode errar. E assim, aconselhamos que você sempre venha para esta prática, de um lugar já de bom humor. Em outras palavras, faça o que for necessário, para alcançar uma vibração mais elevada. Não importa o que seja, mas você sabe o que coloca um sorriso no seu rosto, um salto no seu passo, o que faz seu coração bater um pouco mais rápido. Talvez seja assistir a vídeos de gatinhos brincando, ou tomando banho, ou olhando para as nuvens no céu, e olhando e observando-os enquanto se movem pela extensão. Talvez seja ouvir música, cantar junto com aquela música, dançar, brincar com seu cachorro, ou acariciar seu gato. Sempre há algo que você pode fazer para aumentar sua vibração. E a partir desse local, você está vestindo uma armadura de vibração mais alta. Você não precisa se preocupar com seres, ou energias vindo para pegá-lo. Por que eles não podem? Eles devem existir em seu estado de vibração inferior, e você em seu estado de vibração superior está fora de alcance. E você, em seu estado de vibração superior, tem maior probabilidade de receber de planos de existência de dimensões superiores. E seres e coletivos que existem nessas dimensões superiores. Então você vê, não há nada a temer, quando você usa as ferramentas, que lhe foram dadas de forma adequada. Isso é o que estamos sugerindo, porque sabemos que muitos de vocês, desejam se ancorar em energias de alta frequência, para o resto da humanidade. Você quer fazer isso pela Mãe Terra, e quer fazer isso para ter mais acesso à orientação que deseja. Alguns de vocês, querem isso com o propósito de curar a si mesmos, e aos outros. Você também pode se envolver nessa prática apenas porque deseja se sentir bem. Apenas porque deseja se sentir melhor, do que estava se sentindo antes de iniciá-la. Essas são razões boas o suficiente, e você sabe que, quando se sente melhor, espalha essa energia de sensação melhor. Tudo o que você faz, pode ser um ato de serviço, quando é infundido com energia de alta frequência. Recomendamos que você saia, e pegue alguns e veja aonde isso leva você. Temos recalibrado as energias, que estamos entregando a vocês, com base nos grandes passos que vocês deram nas últimas semanas. Este novo ano, trouxe uma nova esperança para muitos, enquanto vocês continuam se movendo, em direção ao seu ponto de entrada na comunidade galáctica. Há mais almas despertas no planeta Terra hoje, do que em qualquer outro ponto da história humana na Terra. A palavra está se espalhando, e não apenas isso. Mas o trabalho que as pessoas fazem em si mesmas, sejam elas religiosas, ateias, ou espirituais. Está valendo a pena para todo o coletivo humano. Um ateu que passa o tempo trabalhando com um terapeuta, e entrando em um estado de vibração mais elevada, é tão valioso para o coletivo humano quanto uma pessoa espiritualmente desperta, que está meditando e praticando yoga. Uma pessoa religiosa, que usa as passagens mais iluminadas em seus textos religiosos, para se aproximar da fonte, está beneficiando o coletivo humano por meio desse esforço. Existem muitos caminhos para Deus, para a fonte, para tudo o que é, porque todos os caminhos levam até lá. Para a fonte, para tudo o que é, porque todos os caminhos levam até lá. Portanto, não importa tanto o que você faz, ou no que acredita, desde que esteja se esforçando para se tornar um ser mais completo, uma pessoa que opera com base no amor, e na compaixão, e não no medo e no julgamento. Portanto, falamos muito com você, sobre o número de almas despertas, e sobre fazer parte do coletivo desperto. Mas na verdade, são todos na Terra que estão balançando a balança, que estão fazendo a diferença na vibração geral do coletivo humano. Consciência Quando você sente compaixão, por aqueles que acabaram de passar por um grande terremoto, tsunami, furacão, ou outro desastre natural, Você está ajudando a trazer a humanidade, para o próximo nível de consciência, e qualquer um pode fazer isso. O coração de qualquer um pode se solidarizar com as vítimas, e as famílias de um bombardeio, ou tiroteio. E por que mais disso está acontecendo agora, do que nunca na história da humanidade? Vocês estão crescendo aos trancos e barrancos, e temos que acompanhá-los. As energias que enviamos, devem ter a frequência certa para ajudar. Agora, é claro, há tantas pessoas, que ainda estão pensando sobre o que há de errado com a humanidade, e a vida na Terra neste momento. E para muitos parece que as coisas estão piorando, e não melhorando. Mas lembre-se, de que você, como um coletivo, tende a destacar os problemas na tentativa de corrigi-los. Em vez de destacar o que está dando certo, e celebrar a si mesmo, suas realizações, e seu progresso. É por isso que você tem nós, e outros como nós que continuarão a empurrá-lo, para os cronogramas mais positivos, e poderosos. Por que vemos o que você está fazendo que não recebe manchetes, e sentimos as mudanças dentro de cada indivíduo, que está fazendo que trabalham sobre si mesmos? E sabemos que vocês, estão se catapultando para um nível superior de consciência, e que estão fazendo isso a cada momento, uma escolha de cada vez. E está é a razão do nosso nível de otimismo sobre o coletivo humano, e para onde você está indo, e para aqueles de vocês que são sensíveis, para aqueles de vocês que estão dispostos a se abrir, e sentir as energias que estamos enviando para vocês. Agora, como resultado de todo esse progresso, dizemos a você, aproveite! Somos o Conselho Arquituriano, e gostamos de nos conectar com você. Gratidão por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Vitória da Luz